Estamos de volta com a pesquisa da Fê Comércio de São Paulo, que mostrou que Florianópolis teve a maior queda de endevidamento familiar entre as capitais brasileiras nos últimos dois anos, entre 2022 e agora. Apesar disso, sete em cada dez famílias da capital catarinense ainda estão com dívidas. A reportagem da Susan Rodrigues rodou. Faturas do cartão de crédito, boletos do varejo e financiamentos de carros e imóveis são os principais causadores de dívidas no Brasil. Uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo mostra que Florianópolis está entre as três capitais brasileiras com maior queda no endividamento. Uma redução de um pouco mais de 2%. Apesar disso, sete em cada dez famílias estão endividadas na capital catarinense. Só que essa redução do endividamento, embora a gente esteja com uma tendência de queda, não necessariamente é uma coisa boa. Elas estão preferindo honrar suas dívidas, que é um cenário positivo, mas ao mesmo tempo não estão fazendo compras a médio e longo prazo. O levantamento tem como base relatórios do IBGE e da Confederação Nacional do Comércio. Os dados mostram que mais de 12 milhões de famílias estão endividadas no Brasil. Um aumento de 12,8% nos últimos dois anos. Por outro lado, desde 2022, o índice de endividamento das capitais se mantém o mesmo, 78%. De acordo com a FEComércio São Paulo, motivo é o aumento populacional dos centros urbanos. Porto Alegre e Vitória são as capitais brasileiras com mais famílias endividadas, seguidas de Belo Horizonte, Boa Vista e Curitiba. Já entre as capitais com menos famílias endividadas estão Salvador, Campo Grande, Macapá, Goiânia e Belém. Florianópolis ocupa a oitava posição. Neste fim de ano, para escapar das dívidas, a alternativa é se planejar. Pesquisando, olhando o que vai bem, o que vai comprar e muita cautela. A gente faz o que pode, né? A gente dá um jeito daqui, dali, vai levando, né? Mas a gente nunca deixa de comprar um presentinho.